O saque começou em setembro para quem tem poupança ou conta corrente na Caixa com crédito automático. Segundo a Caixa, no total, os saques do FGTS pode resultar em uma liberação de cerca de 40 bilhões na economia até o fim do ano. Originalmente, o saque imediato irá até março, mas o banco antecipou o cronograma e todos os trabalhadores receberão o dinheiro este ano. No caso dos saques de até R$ 100, a orientação da Caixa é procurar casas lotéricas com apresentação de documento de identificação original com foto. Segundo a Caixa, mais de 20 milhões de trabalhadores podem fazer o saque só com o documento de identificação nas lotéricas. Embora não seja obrigatório, a Caixa orienta ainda para facilitar o atendimento que o trabalhador leve também a carteira de trabalho para fazer o saque. Segundo o banco, a carteira de trabalho pode ser necessária para atualizar dados. A data limite saque é dia 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito até essa data, os valores retornarão para a conta do FGTS do trabalhador. A Caixa destaca que o saque imediato não altera o direito de sacar todo o saldo da conta do FGTS, caso o trabalhador seja demitido sem justa causa ou em outras hipóteses previstas em lei. Essa modalidade de saque não significa que houve adesão ao saque aniversário, que é uma nova opção oferecida ao trabalhador em alternativa ao saque por rescisão do contrato de trabalho. Por meio do saque aniversário, o trabalhador poderá retirar parte do saldo da conta do FGTS anualmente, de acordo com o mês de aniversário.